A Polícia Federal abriu hoje inquérito para investigar possíveis crimes praticados no Brasil relacionados ao suposto esquema de corrupção envolvendo dirigentes de futebol ligados à FIFA. O ministro José Eduardo Cardoso, da Justiça, afirmou que o Brasil vai investigar o caso com apoio do Ministério Público Federal. Vamos buscar coletar todas as provas e situações para verificar se realmente há ocorrência de crimes. Eu comuniquei à Procurador da República abertura de inquérito e combinei com o Gabinete do Procurador-Geral o encontro para que nós possamos atuar em conjunto nessa investigação mais uma vez, Polícia Federal e Ministério Público Federal.